Fala pessoal, temos aqui um Kia Cerato 2016 E aqui eu vou mostrar como é que eu fiz aqui pra tirar a bolsa de airbag Pra poder tirar o volante, no caso vamos trocar o couro do volante aqui que já desgastou Pra tirar essa bolsa de airbag aqui Tem que acionar essas três travas Essas aqui ó São três travinhas Pra acionar ela Você vira o volante, no caso assim, todo pra esquerda Que eles vão ter aqui atrás Três acessos aqui ó Aí empurra essa travinha de plástico aqui Pro centro do volante Primeiro A da esquerda Depois a da direita E por último A que tem aqui embaixo No começo aqui eu apanhei um pouco Porque ele tem muito furo aqui ó Tem esse furo, tem esse furo, tem esse, tem esse Mas é bem fácil, é o maior furo Que tá mais perto da borda Nesse furo aqui você vem Enfia a chavinha de fenda E força Impulsionando pro centro do volante Uma Duas Três O airbag vai soltar Bem tranquilo É isso aí pessoal Mão alto couro Seu carro em boas mãos Até mais Tchau Tchau Tchau